Olá, meu nome é Roberta Lima, eu sou voluntária do Amor Exigentinho no grupo Santo Antônio de Lisboa, em São Paulo, e esse é o material de apoio que está sendo produzido para você que deseja iniciar um trabalho com a metodologia do Amor Exigentinho. A metodologia do Amor Exigentinho é a mesma metodologia do Amor Exigente, que é apoiada em quatro pilares, 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, espiritualidade, pluralista e responsabilidade social. Este é o nosso terceiro vídeo. O terceiro princípio do Amor Exigente diz que nossos recursos são limitados. Os nossos recursos físicos, emocionais, financeiros, eles são limitados. As dificuldades, elas existem no caminho de todo e qualquer trabalho. O que você precisa descobrir é o seu apesar de. Apesar de eu continuo, apesar de eu faço o meu melhor. A nossa líder da prevenção, a Bernadette Maciel, diz uma frase, vá com fé, mas leve a sua pá. Vá com fé, leve os seus talentos e o seu apesar de, mas leve uma pá, as suas estratégias, porque existe muito trabalho pelo caminho. Como vai você? Nas nossas reuniões de Amor Exigente, este é o momento de refletirmos como eu estou me sentindo e de expressarmos um desejo. Eu vou cada vez melhor. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Não importa o que aconteceu ontem, a partir do hoje eu posso tomar a decisão de ser melhor. Quando nós recebemos as nossas crianças nas nossas salas, com o nosso trabalho, a ideia é que elas sintam também, que esse seja o momento onde elas se sintam importantes e que elas possam estar cada vez melhores. Observar. Acolher é receber, é dar pertencimento. Observar as nossas crianças na sua chegada, acolher com carinho, com sorriso, com uma sala preparada, com segurança para elas, com atividades pensadas para elas. Algumas observações nos ajudam a acolher melhor essas crianças. Que horas são? De onde elas vêm? Elas vêm direto de casa? Elas vêm da escola? Elas vêm de alguma instituição? Elas estão vêm acompanhadas por quem? Pelo pai? Pela mãe? A avós? Tudo isso nos ajuda a acolher melhor essa criança, a recebê-la, a fazer com que ela se sinta importante, que ela sinta que ela pertence ao grupo. Terceiro princípio do amor exigentinho, fala, os recursos são limitados. Esse princípio caracteriza-se por ser protetor, porque nos faz refletir sobre o respeito que devemos ter em relação aos nossos limites físicos e mentais, emocionais, econômicos e em relação ao meio em que vivemos. Este é o princípio protetor. Para as crianças, este princípio indica a linha demarcatória de nossos limites físicos, emocionais, financeiros, entre outros. Os limites, eles nos ajudam a caminhar com segurança. Essa faixa etária, de 4 a 6 anos, as crianças, elas não param muito tempo para ouvir longas conversas. Então, como explicar sobre esse princípio para as crianças? O que é proteção? Quem me protege? O que é limite? Para que o limite serve? O objetivo geral deste princípio é incentivar a criança e adolescente a se organizarem diante dos próprios recursos de seu meio familiar e social. Os objetivos específicos, quando recebemos as crianças, vamos montar o nosso cronograma. No Amor Exigente, a gente trabalha um princípio por mês e, cada semana, nós utilizamos uma abordagem. O enfoque no eu, o outro e a sociedade. Os objetivos específicos vão nos ajudar a construir o nosso cronograma. Quais atividades que eu vou trazer? Quais são as brincadeiras que eu vou trazer? Então, ler, estudar o princípio, observar o objetivo geral e o objetivo específico do programa vai me ajudar a escolher melhor. Identificar diferentes tipos de recursos naturais, emocionais, cognitivos, familiares e pessoais e financeiros. Identificar prioridades em situações cotidianas. Identificar seus direitos e deveres na sociedade. Identificar regras de convívio social e a sua importância. Para que o limite serve? E por que ele é importante? Identificar, a partir dos sentimentos de frustração e perda, as ações de aceitação ou de criatividade e mudança. Os conceitos que nos orientam à prática do princípio também nos ajudam a montar melhor, a entender melhor o princípio, para poder, através das atividades, demonstrar essa vivência para as crianças. Limite, é o ponto que não se deve passar. Superação, e se acontecer, o que eu faço? Conformismo, é a acomodação que não permite mudança. Aceitação, estimula-nos a elaborar novos planos. O lúdico. A faixa etária que eu estou falando neste módulo é de 4 a 6 anos. Existem alguns marcos no desenvolvimento dessa faixa etária. A energia, a curiosidade. Nessa faixa etária as crianças ainda não estão alfabetizadas. Então, as atividades, elas precisam ser, trazer para a criança a experiência concreta do princípio. É através do faz de conta que a criança realiza sonhos e fantasias. Revela conflitos interiores, medos e angústias, aliviando tensões e frustrações. O lúdico também é um exercício de alegria. O lúdico se refere ao brinquedo, ao brincar e à aprendizagem. No amor exigentinho, o lúdico, o objetivo é a fixação, a experiência do princípio. Aqui eu dou a sugestão de uma dinâmica. Eu escolhi um livro, Medo de Monstro. Nessa idade, as crianças têm muitos medos imaginários. Você também tem medo de monstro? E o que acontece quando o dia amanhece? Na hora de dormir, as crianças se assustam com barulhos estranhos. Sombras na parede, movimentos e a imaginação corre solta. Que monstro é esse? E os barulhos que ele faz? Então, este é um livro que eu gosto de trabalhar com as crianças nessa faixa etária, porque fala da imaginação, dos limites da imaginação e de situações que as crianças podem se identificar com relação aos seus sentimentos, com relação à frustração, limite e o que é pertinente ao princípio. Aqui eu faço a sugestão de um teatro de palitos. Você pode trazer impressos desenhos, as crianças vão colorindo. E enquanto elas vão colorindo, nós podemos perguntar, você tem medo de quê? Quais são os monstros que você tem medo? No amor exigentinho, a partilha, a troca de experiências, ela precisa acontecer e pode a todo momento. E a intenção é ouvir as crianças, proporcionar uma atividade onde as crianças se identifiquem e que elas possam falar dos seus sentimentos, falar dos seus medos e através da atividade ela vai perceber os seus medos e no final deste livro tem uma grande surpresa. Nós podemos dividir a atividade, como fazer para as crianças se concentrarem na contação de história, participarem. Você pode colocar essas crianças em roda e dividir, explica para elas antes da atividade o que vai acontecer. Nós vamos, depois da atividade, recortar, pintar os monstrinhos. Você, podemos fazer aí no teatro de palitos. Quem vai ser? Quem vai ser o iluminador? Quem vai ser aquele que vai trazer, fazer os sons, a sonoplastia da história? Fazer com que as crianças participem, para que elas prestem atenção na história. Brincadeiras. Aqui eu trouxe exemplos de brincadeiras. Cabra cega, o mestre mandou, mãe da rua. Por quê? Porque elas falam de regras, de limites. Quais são as consequências de brincar com uma outra criança que não cumpre as regras? Por que é importante cumprir as regras? Por que é importante aquilo que a gente estabelece na brincadeira que todos cumpram? Fala sobre confiança. Cabra cega. Quem me conduz? Eu confio em quem me conduz? Proporciona para as crianças um entendimento e um momento de falar sobre o que é confiança, do que eu confio, por que eu confio. Partilha. Eu sou criança. Os meus recursos são limitados. Quem pode me proteger? O momento da partilha é o momento onde nós colocamos as crianças para cada uma falar como foi a sua semana, como está se sentindo e ouvir. Na partilha, cada criança fala a sua vez e ela precisa esperar, a outra criança precisa esperar que uma termine para que ela inicie a sua fala. E é o momento de termos a nossa escuta ativa. Uma criança de 4 a 6 anos, o que ela entende por limite? Em algum momento eu senti medo, eu senti medo do quê? E o que eu fiz com esse sentimento? As crianças nessa idade, elas ainda não entendem, não sabem nomear suas emoções. Então, elas primeiro precisam aprender a reconhecer, nomear e nós validamos. Então, você já sentiu medo? Quando você sentiu medo? Por que você sentiu medo? Metas. Treinar para ficar cada vez melhor. Quais são os recursos naturais que nós podemos economizar? Utilize recortes de revistas, materiais recicláveis para a construção coletiva de um brinquedo de sucata. Traga as imagens impressas para que as crianças possam escolher uma ação que elas possam praticar. Para que elas entendam que praticando isso, eu posso ficar cada vez melhor. Construir uma meta coletiva, construir um brinquedo juntas é uma forma de interagir com todos. Cada um trazer uma parte e montar a meta para posteriormente fazer uma apresentação. Eu trago as referências, esse é o material de apoio que está sendo construído em vídeo, mas é necessário que você tenha os materiais impressos, que são a apostila número 1, apostila número 2, o livro, o que é o amor exigente. Prevenção com o amor exigente. Eu dou a sugestão de utilizar os livros dos sentimentos, a coleção do James Missy. E aqui a sugestão do Medo de Monstro, que é um livro muito divertido e que toca as crianças. A oração da serenidade, momento de se conectar com o bem. No amor exigente, nós também temos a espiritualidade pluralista. Não falamos de religião. É o momento de conectar a criança com aquilo que a eleva. Nós podemos fazer uma respiração, nós podemos fazer um momento de quietude, podemos trazer uma música clássica para que elas ouçam. Podemos fazer um momento de respiração vela, né? Eu respiro, sinto o cheiro da flor e assopro a velhinha. E depois fazemos a oração da serenidade, que é eu seguro a minha mão na sua e eu uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Este é o momento onde as crianças vão aprendendo a dar as mãos e o pertencimento do grupo, a unidade do grupo, aquilo que fortalece. Bom, essas foram as sugestões para um terceiro encontro. Com o princípio, os recursos são limitados. Até o próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri